Sabia que você é linda? Já fui. Já fui. Mas agora eu sou mais não. Sabia que você é uma coisa mais fofa do mundo? Escuta lá o velho. Então, ó. Pensa um pensamento bem positivo comigo que a gente vai conseguir arrumar um médico pra ajudar o nosso avô a fazer o cateterismo pra que a gente consiga fazer tudo isso dar certo o mais rápido possível. Pensa comigo esse pensamento positivo. Tô pensando. Concretiza ele aqui agora. Esse médico já está chegando na nossa vida. E ele vai nos ajudar, nos auxiliar a fazer o cateterismo do vovô o mais rápido possível pra que o vovô possa conseguir ter uma melhor condição de vida e tirar essa dor do peito dele. Amém. Isso aí é angina, filho. Amém, 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 amém. Amém, Senhor. Obrigado, Pai.